Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha, duas na verdade, que vai facilitar a sua vida na cozinha. São duas opções de temperinho caseiro pronto, muito fáceis e muito gostosas, né Andinho? Super, super fáceis, rápidas de fazer e que é um quebra-galho enorme, né Wesley? Coringão pro seu dia-a-dia. É isso aí. E vamos pras receitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado dessas opções e que tenha te ajudado aí na sua cozinha. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau. Tchau.